Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo da Paz da Praia Grande região. Bom dia. Vem radicalmente aqui na Praia Grande. Muito frio, muito vento, né? Tô vendo bastante a imagem aqui pra mostrar. Água batendo ali nas pedras ali do morro. É bem bonito, né? De ver a imagem é bem legal, mas... É só quando tá frio, é só quando chove que acaba acontecendo isso, né? Quando venta bastante. E tá ventando muito, né? É um espetáculo bem bonito, um espetáculo bem legal. Olha só que maravilha, né? Aí a gente acaba conseguindo mostrar somente nessa época do ano mesmo. Mas é maravilhoso, né? Show de bola, olha só que legal, né? Que espetáculo maravilhoso é essa... Essa visão que a gente tem, né? Olha só que legal, né? Trabalha muito, muito a pena mesmo ver. A população que eu conheci aqui. E curtir muito nessa... Naquilo que eu tô vendo aqui. Mas é isso aí, ó. Vão ser todos... Ótimo. Tá gostoso, né? Então é super grande, né? Aqui a gente tem muito tempo, hein? E ajuda bastante, muito a gostar, né? A gente tá muito gostando, né? Tá gostando de estar bem, né? E tem não nada, muito diferente, ou muito feito. E olha só como está, né? Lá lá pro a gente, iu, aquela gentinha, né? A CIDADE NO BRASIL E até o nosso próximo vídeo